Cinco balinhas e cinco novinha, no baile do Tezinho Cinco balinhas e cinco novinha, no baile do Eli Eita, olha o clube das amigas, eita, as clientes lá É pica, é pica, eu taco pica nas novinha Ela desce na minha pica, dando duro, dando móvel Ela desce, 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 nove Ela desce, 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 sobe Ela desce, 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 sobe Cinco balinhas e cinco novinha, no baile do Tezinho Cinco balinhas e cinco novinha, no baile do Eli Eita, olha o clube das amigas, eita, as clientes lá É pica, é pica, é pica, eu taco pica nas novinha É pica, é pica, é pica, eu taco pica nas novinha É pica, é pica, é pica, eu taco pica nas novinha Ela desce na minha pica, dando duro, dando móvel Ela desce, 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 sobe Ela desce, 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 sobe Ah, gente, esse ano, desce, ó Ah, 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 ah